Sim, nós vamos falar de Mbappé mais uma vez. De folga do PSG e a dois meses do fim do seu contrato, adivinha onde Mbappé foi dar um rolezinho? Exatamente, em Madrid. O jogador foi visto em um restaurante com o lateral Hakimi e aumentou os rumores sobre o seu futuro e a novela envolvendo o Real Madrid. Coincidência? Mas agora é hora do momento, casos de família. Depois de Guardiola dizer que todos apoiam o Liverpool na Premier League, o técnico Klopp respondeu e disse que esse não é o sentimento da equipe quando vão jogar em outros lugares. E ainda deu uma alfinetada, não sei como o Pep está depois de ser eliminado na Champions. O Liverpool chegou na final. E no basquete, Nicola Jokic, pivô do Denver Nuggets, foi eleito MVP da NBA pela segunda vez consecutiva. Ele se junta a nomes como Antetokounmpo, Stephen Curry, LeBron James, Michael Jordan e outros jogadores que venceram o prêmio mais de uma vez. Achou justo? Tchau, tchau.